salve salve galera aqui é o ramos e bem vindos a mais um vídeo da nossa série de viva pinhata galera bora jogar olha lá quem quase entrou na nossa plantação ali galera aquele cara ali ó nossa aquele cara ali é xarope em velho tem uma pinhata que tá doente né um sapinho ele já vai consertar ali ele ali ó doutor e o doutor certo e a gente vai continuar aqui com as nossas coisas com os nossos cruzamentos de penhatas mano nossa o pato se queimando mas é maluco mesmo bom vamos lá bom galera agora a gente deu uma boa de uma limpada aqui ó desfio de várias pinhatas que a gente não ia usar certo coloquei aqui o nome das nossas raposinhas como vocês estão vendo aí ó senhor raposo foi um dos que vocês escolheram tem a outra aqui também ó que foi um olhar dentro Fox né foi o nome que vocês escolheram tá aí a casinha dela aí ó na verdade eu tava gravando né tava pensando que tava gravando falando todo esse tempo multado e eu vou ter que fazer tudo de novo tá aí o nome das duas raposinha que eu acabei de dar foi a hora que eu olhei para o gravador e vi que não tava gravando eu tirei várias pinhatas daqui que a gente não vai cruzar tá a gente vai só mostrar a casinha delas e olha lá e a gente já fez e eu também já fiz também a outra cobra de duas cabeças já temos duas cobras de duas cabeças ó além disso eu consegui duas variantes da borboleta cadê as duas variantes da borboleta aqui ó consegui aqui a vermelhinha que é só pegar dá uma flor vermelha para ela para ela comer que ela fica vermelha certo e peguei também a variante roxa deve tá por aí em algum lugar daqui a pouco eu mostro para você ó a interação deles só que infelizmente eu vou ter que só explicar o que eu já fiz porque não tava gravando nossa o pato dorme olha como o pato dorme olha como que ele dorme velho que engraçado certo ó esse negócio aqui no meio aqui é para poder domar a próxima pinhata azeda beleza vamos ver o que a gente precisa para cruzar essas aranhas comer um squizzle tá comer um squizzle vamos ver o que precisa para atrair o squizzle tem uma avelaria na plantação então vamos lá temos uma avelaria então já já gravar ele vai aparecer por aí a outra coisa que a gente fez também foi comprar o o regador de vidro tá vendo o regador regador nossa aqui ó é novo tá vendo ó ó é um bonitão aí ó eu comprei ele desse cara aqui ó eu tinha feito tudo isso em vídeo na minha cabeça né só que agora eu olhei tá aqui ó ela dele aqui aí não tava gravando galera desculpa cara desculpa mesmo e aqui eu tô tentando domar as pinhata azeda só que ela precisa de remédio para fazer um pote de remédio galera é só pegar o mel certo eu vou comprar o mel porque a sem querer eu apertei na desgraça de vender e acabei vendendo ali a nossa fábrica de mel a gente compra um pote de mel certo é porque se você clica em cima das coisas é perigoso vender cara sem querer velho esse cara aqui Bart a gente vai escolher lanternagem de ouro já e vai mandar fazer a lanternagem nesse pote de mel certo bom ele vai fazer a lanternagem dele a mágica dele e essa pinhata aí vai ser nossa cara a gente vai plantar já plantar não ela vai comer o remédio o pacote como aqui como aqui como aqui ae comeu o meu em agora vai virar residente vai virar residente galera domar mais uma pinhata azeda a lá 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 domou mais uma piata azeda Domou mais uma pinhata azeda Vamos domar todas no final Cadê ela? Olha o que ela vira, galera Vira esse bicho aí Passarinho muito do maluco Cadê ele, velho? Ai, meu Deus, sumiu Sumiu, velho Beleza, enquanto não está acontecendo nada, galera Vamos aproveitar e batizar as nossas cobras As cobras de duas cabeças Nos nomes sugeridos foi Tic Teco Que eu gostei bastante, teve bastante like também E o outro, que eu achei bem legal Foi duas caras Duas caras Gostei bastante dos nomes, vocês são feras Certo? Olha que da hora Ela é muito engraçadinha, essa raposa Aqui, galera A pinhata aqui que ela se transformou Nessa Nessa espécie de corvo, né? Parece um corvo Olha lá Um corvo ranzinza, cara A croula O ruim de criar várias pinhatas é por causa disso Aí, até que enfim Aí, de amílion Até que enfim apareceu uma pinhata nova, velho Fazia tempo que não aparecia, cara De amílion, de amílion é legal Ele é o nosso camaleão, velho Olha que da hora, velho Certo? Então a gente vai tentar mostrar as casas Só mostrar mesmo Vamos revelar a construção da A casa de duas cabeças Olha que bonita, velho Caraca, que da hora, velho Nossa, o que esse cara quer, velho? Vamos ver como que é a casa da... Do corvo lá Do corvo doido Vamos lá Eita Eita, que maneiro, velho Olha que da hora Uma casa mal assombrada, cara Caraca, que legal, cara Olha Muito maneiro a casa da croula Deixa eu ver agora o que precisa pra... Pra reproduzir ela Já encomendei aqui os squid Não, os squid na verdade eu não recomendei Na verdade eu plantei a árvore que eles gostam Que é essa daqui, ó Só que eles não estão aparecendo mais, cara Por isso que é difícil Difícil demais As casinhas Eu vou mostrar as casinhas dos bichos, galera Pra gente ter uma ideia de como que é Mas eu não vou... Não vou cruzar todas as pinhatas mais, não Já desisti dessa ideia Vamos pegar essa aqui do Gary Shelby Vamos ver como é que ela é Comer duas abóboras? Era isso que ele queria? Calma aí, mano Ah, duas abóboras? Calma aí, mano Esse jogo é muito chato, velho Você... Fica nas coisas sem querer, cara Aqui, meu filho Não, é aqui, meu filho Come aqui, meu filho Yeah Vai virar residente Vamos conseguir eu tomando o ar até que enfim, velho Aí, ó Tá mandoazinha Agora sim Deixa eu continuar mandando isso aqui Cadê? A foto do Scott Verde Aí, ó Conseguimos Se não me engano São seis variações dela Conseguimos já três já Vamos ver a casa aqui do Jelly Bean Nossa, parece um cocôzão, velho Nossa, coloquei de costa, velho Ah, que bosta Olha aqui o bichão Olha o bichão Bangladesh aí, ó Ih, esse bichão aqui é um dos mais bonitão que tem, cara É o tamanduá, tamanduazão Tamanduá gordin Até que enfim ele apareceu, velho Comeu três avelã Tá, vem, 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 vem Caraca, mano Ele tá encanado com aquela flor ali, velho Tem uma florzinha ali que ele tá louco por ela Vamos, Luffy Três avelãzinhas pra tu Come aqui Aí Vamos ali abrir enquanto isso Vamos abrir aqui, ó Vamos revelar a casa do... Nossa Casa do... É um navio, cara Que legal Vou mostrar a casa de todas as pinhatas, tá, galera? Mas não vou mais cruzar, não Aí Come, 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 come Aí, boa Come essa outra aqui, ó Calma, 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 calma Sossega Tá aqui, ó Avelãzinha aqui, ó Yeah Conseguimos Aí Agora vamos conseguir a cobra de quatro cabeças Esquilinho, galera Esquizil Ele parece muito com a raposa, né? Beleza A gente conseguiu tamanduá Conseguiu aqui tomar mais uma pinhata azeda Conseguiu o nosso esquilinho Certo E a nossa casa aqui da cobra de duas cabeças Da raposa Do crawla Do que eu chamo de corvo Também temos a casa do... Do... Do pato E... Essa aqui, cara Que é feia demais, mano Do... Do nosso Gary, mano Caraca, muito feia, velho Eu não gostei, não, cara Bom, esse aqui já pode ser vendido Né? Por isso aqui a gente não... Não vai precisar mais dele A gente já tem o crawla Tá de boa Certo E aí é só aguardar, cara Só esperar vir as pinhatas novas Continuar fazendo as coisas aqui Já era Bom, galera Mas esse vídeo vai ficando por aqui Próximo vídeo A gente continua evoluindo aqui Vamos fazer assim Eu vou mostrar a casa das pinhatas Mas eu não vou cruzar todas não Tá bom? Mas aí a gente... Pelo menos a gente vê a casa delas Né? Como é que é Certo? Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera Se gostaram Se gostaram, clica no gostei Se inscreve no canal aí Mostra o canal pra todo mundo Compartilha, galera Mostra o canal pra todo mundo Na sua escola E é nóis Vejo vocês no próximo vídeo Um abraço Olha quem vai virar residente V miał... Óplê E aí E aí E aí E aí E aí